Olha aí Vai sair melhor Escreveu o Tonho do Céu, canta-se, servira para a casa amarela Pedida de muniz Coisa do sertão Vlocre Eu lembro ainda daquela casa onde eu nasci Onde eu vivi com meus irmãos e com meus pais Muitos conselhos de mamãe eu recebi Papai ali me ajudou até demais Era amarela aquela casa, ainda lembro Quando chegava dezembro, papai renovava ela Depois mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo na nossa casa amarela Tive vontade de deixar o meu torrão Na intenção de conhecer o meu país Papai choroso deu a sua permissão Dizendo Deus faça meu filho bem feliz Tomei a bênção aos meus pais e abracei Meus irmãos depois chorei de bruçado na janela Saí andando numa estrada diferente Nunca mais vi minha gente da nossa casa amarela Tenho vontade de voltar pra meu lugar Pra ir morar naquela casa que eu morei Estas saudades me convidam pra voltar Naquele canto onde eu nasci e me criei Naquela casa eu morar não posso mais Já que meus irmãos e meus pais não são mais o dono dela Como eu queria essa terra um pedacinho Pra construir meu riquinho Vizinho na casa amarela Gilvão, o rei do feijão, dedica a sua filha Lá em São Paulo É, o rei do feijão tá oferecendo a sua filha Quem está em São Paulo A casa amarela né Muniz Eu dedico a todos os meus amigos Janaína e Toninho A Muniz Coisa do Sertão Vogue Vogue Coisa do Sertão Vogue A todos do canal Camisa amarela A coisa da casa amarela né Muniz Pra tu mandar um alô Pra todos os seguidores Muniz tá mandando um alô Pra todos os seguidores do canal Coisa do Sertão Vogue Um abraço Brasil Meu